Fala galerinha do youtube muito boa noite aqui quem fala Renato jogando com mais um vídeo de Genshin Impact, a gente vai testar agora essa nova temporada que é o 4.8 e tem uma especialidade nova para testar e eu estou testando o meu novo headset que é o Pulse 3D do playstation que serve para o 4 e para o 5 e vamos ver se o som vai ficar legal Tô gostando dele bem levinho as funções são interessantes eu tô gostando delas aqui que tem questão de volume o monitor eu posso ouvir minha própria voz no meu retorno no caso no microfone ele é embutido que eu quero testar para ver se o som vai sair bom e o carregador e ele é bluetooth então isso aí é wireless na verdade é ruim que você perde uma entrada USB do seu console mas seria para o controle beleza beleza você tá alta acho que vai saber o personagem lá o machado que conta com o espadão né toma ae ae Esse aqui tem seu nome! Tinha um porrete, né? Quem saiu cai metade homem, metade demônio, mas... Eu queria ir, mas como não deu, né? Não tive gemas suficientes... Talvez ela... Vai! Vamos dançar! Você é de água, né, querido? Tá querendo espadão? Não, não é de água não é espadão, não. Caralho! 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 Como é água todo plano? Caralho! 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 Não se preocupe! Caralho! O show começa! Você vê que é com planta! Uma piada, faz uma subvenção muito boa! Caralho! Caralho! Você está na frente! Eita! Para a screech! kiddo por! Caralho! Para bonded assim... Caralho! de uma habilidade, de alguma especialidade e esse personagem se encaixa que era a gata a gata que giga, ai mora ali com dentro velho é um animal que vai gerir fantasmagoria ai você sabe que ó boa entrega vindo 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 fantasmagoria vindo vindo com água é turbo vai dar certo vindo o golpe dela é razoável é porra da lei né que enga ela usa espada simples é bom ais como ele é pantanã e junta com água é uma vitória certa Mas eu acho que misturando ela não seria tão boa não, vamos ver esse amigo aí. Ele fez um grimório né. Caraca, só tem dentro isso mesmo ó. Pedra, água e dois de dentro. E a lingua que a gente já conhece. Vamos lá. Vamos ver se vai fazer diferença. É o que eu tenho aqui. Ele morre dentro. O que eu tenho? O que eu tenho? Tem. 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 Ah! Deixe o show me dar. Vem comigo! Ah! 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 Ele é um espadão, então. Brincando um novo lugar! Descanso! Peguei-se! Apenas como a gente fez! Vamos dançar! Caraca, foi muito rápido! Mas aí o que acontece? Esse personagem é ele! Beleza! Ele é parecido com o Alta-Rei! O Alratão, aliás! É o Alratã! Só que o Alratã ele transforma as folhas dele em cristais, né? Para atacar! Parecendo com o Maringua! Só que é espadachim! Ele é um espadão! Usa as habilidades em área para soltar dentro! E com água ele brinca! Porque foi muito rápido! Um espadão de água! Gostei! Para! A Levante é ruim não! Mas não me interessa! Não! Não tem ninguém assim que eu queira! De fato! Seria talvez a primeira! De dentro! De gel! Mas como eu estou me guardando para o... De uma promessa futura aí que estão falando que vão vir! Tirando a nossa arconte de fogo! Tem uma promessa aí que está para vir o... O... Como é que é o nome dele? A promessa é... Aquele nosso amiguinho de pedra dragão, né? Aquele nosso amiguinho de pedra dragão, né? E a gente sabe que é muito poderoso! O Zong! Então se o Zong Lee vier mesmo! Aí a gente... Mantém... Vai valer a pena juntar as gemas, né? Para a gente atacar no Zong Lee! Entendeu? Vou ver se eu guardo para ele! Tem 10 tiros! Vou guardar para o Zong Lee! E até que a nave não é ruim não! E até que a nave não é ruim não!